Foram cinco sorteios em dois meses da campanha promovida pela Câmara dos Dirigentes Logistas de Francisco Beltrão. Diversas urnas foram distribuídas no comércio beltronense e os clientes que compraram nas lojas cadastradas ganharam cupons que eram sorteados semanalmente. Os ganhadores levaram vale-compras que variaram de 500 a 5 mil reais. Durante os meses da campanha foram mais de 180 empresas participantes, 700 mil cupons distribuídos e 82 vale-compras sorteados a quem comprou no comércio beltronense. Na manhã da segunda-feira foram feitas as entregas dos últimos vales sorteados, um deles no valor de 5 mil reais. Ainda durante o evento a presidente da CDL avaliou a campanha que movimentou o comércio beltronense. A gente, esse ano, os diretores decidiram para que esses prêmios fossem divididos para mais pessoas. Portanto, a gente conseguiu dividir em 82 prêmios. Então, vai ser gasto na cidade, isso aí, nas lojas, no comércio, né? Então, vai ser mais, digamos que... Incentivo a mais. Incentivo a mais para eles. Incentivo a mais para eles. Vamos lá.